É só sucesso! Relaxou meus nervos, sentimento alargo, senti-me inar na pele, transpirar de leve, pecado, revirei meus polos, relâmpago e viril, rajada de vento em beijos turbulentos, seduziu, navegar teus sonhos, regar teus sentimentos, ovário de amor, flor de pensamento, nuvens passageiras, inverno de paixão, amor de primavera e chuva de verão, navegar teus sonhos, regar teus sentimentos, ovário de amor, flor de pensamento, nuvens passageiras, inverno de paixão, amor de primavera e chuva de verão. Relaxou meus nervos, sentimento alargo, senti-me inar na pele, transpirar de leve, pecado, reviver, revirei meus polos, relâmpago e viril, rajada de vento em beijos turbulentos, seduziu, navegar teus sonhos, regar teus sentimentos, ovário de amor, flor de pensamento, nuvens passageiras, inverno de paixão, nuvens passageiras, inverno de paixão, amor de primavera e chuva de verão, navegar teus sonhos, regar teus sonhos, regar teus sonhos, regar teus sentimentos, ovário de amor, flor de pensamento, nuvens passageiras, inverno de paixão, amor de primavera e chuva de verão. Música Música